Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui com o representante da Alienware na Gaming House da Team Liquid, cobertura que a gente está fazendo aqui, vou soltando em maio desse ano para vocês acompanharem, uma Gaming House super equipada, qual o seu nome por favor? É o Vendit da Alienware. Vendit, qual é o seu cargo dentro da Alienware e como é que foi a implantação da marca aqui na Gaming House? Eu sou o responsável pela linha de gaming, Alienware e de Cires no Brasil, e a sua pergunta? Como é que foi um pouco a inserção da marca aqui na Gaming House, a gente vê nos próprios computadores, dos jogadores? Basicamente toda a infraestrutura do prédio inteiro que você visitou, ele está suportado pela Dell e pelas tecnologias de Alienware, então em cada um dos andares a gente tem um pouquinho da nossa tecnologia ali. E você tem um padrão de notebooks, de desktops, foi mais ou menos isso que foi trabalhado junto com a equipe de esportes? A gente fez um dimensionamento em cima das necessidades de cada um dos players, então aqui a gente tem gente que joga jogos diferentes, então para cada um deles a gente tem uma customização específica. Então a gente fez uma customização do setup pensando exclusivamente no que vai ser o uso de cada um dos pro players. Então a gente tem uma diversidade grande de equipamentos aqui, que basicamente refletem as necessidades de cada um deles, dos jogadores. E além das necessidades específicas de cada jogador da Team Liquid, mas as ações com a Team Liquid, o que vocês estão prevendo para fazer esse ano? Mas assim, a gente está 100% em tudo que eles fazem de atividade, então é indistinto. Eu sou, a gente é o provedor da tecnologia, então o trabalho que a gente tem basicamente é o trabalho de entender qual é a necessidade que eles têm e adaptar o nosso equipamento para isso, a gente é a chuteira do Team Liquid. Então é isso, a gente está onde o Team Liquid estiver. Essa é a principal característica, mais do que o setup. É óbvio, quando você fala em Alienware, você está falando da última tecnologia de desktop, última tecnologia de processador, última tecnologia de placa gráfica. Então isso a gente provê. Agora, como que a gente customiza a experiência para cada um deles, esse é o nosso trabalho durante o ano. Entendi. E aí pensando exatamente também nos jogos, nas necessidades de cada tipo de jogo e também nas necessidades do próprio jogador, né? Exato. Então esse é o tipo de confecção que a gente consegue fazer e essa é a vantagem de a gente ter o Team Liquid daqui e a gente tem a nossa fábrica aqui. Então a gente consegue fazer essa troca. É uma via de mão dupla, onde a gente vai tendo feedback, colhendo feedback e a gente vai fazendo esses ajustes. A construção aqui da Gaming House, vocês participaram, você disse que a estrutura foi em cima da marca de vocês, né? Como é que foi participar disso? Então, eu acho que, assim, você tem duas partes da infraestrutura, né? Então você tem toda uma infraestrutura suportada pela Dell, a parte de servidores e assim por diante. Depois você tem a parte dos equipamentos de máquina Gaming. Então aqui a gente tem desktop, teclado, monitor, LCD. Aqui a gente realmente tem o nosso laboratório pro player. Então é isso, a construção desse espaço pra gente, é isso, é a consolidação desse espaço físico que ele representa tudo que a gente tem do ápice da tecnologia pro pro player. Como é que foi participar disso? Vocês participaram da confecção do projeto, deram ideias? A gente tá acompanhando o projeto desde o começo. Então a gente tá, do ponto de vista de categoria e de produto, é um estudo feito entre nós em grupo, do que a gente vai colocar aqui em cima da demanda específica do usuário. Então, sim, a gente tá desde o começo do projeto e é um reflexo da parceria que a gente tem em global. Tá certo. Teve alguma coisa que eu não pergunto que você queria acrescentar? Bom, acho que tá ok. Tá certo, então. Muito obrigado. Gente, continuem acompanhando a nossa cobertura, a gente tá com imagens do prédio e a gente vai abordar todas essas questões, gente. Até mais, tchau, tchau.